Música Salta com uma, depois com a outra, é alternado agora. Margete Weiss, um dos maiores nomes do esporte em Joinville. Ela fez história no atletismo catarinense. Recordista absoluta da prova dos 400 metros rasos. Conquistou 87 medalhas nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu iniciei as minhas atividades como atleta no ano de 1974 na cidade de Rio do Sul. Numa competição escolar, eu fui selecionada e duas semanas depois eu participei dos primeiros Jogos Abertos na cidade de Criciúma. Fiquei em quinto lugar e no ano seguinte eu já fui medalha de ouro nos Jogos Abertos. Eu tinha 14 para 15 anos. Como atleta eu participei de dois Pan-Americanos, sete campeonatos sul-americanos. Eu tive uma participação especial na Olimpíada de Moscou, como correndo a milha olímpica, que era um evento paralelo à Olimpíada. E em Jogos Abertos aqui em Santa Catarina eu comecei a participar em 1974 e a minha última participação foi no ano de 2001 em Itajaí. Margete é servidora da Prefeitura de Joinville desde 1977, com alguns anos fora em Blumenau. A professora de Educação Física atua até hoje como treinadora e agora coordenadora de atletismo da FELEGE, a Fundação de Esportes de Joinville. Mesmo depois de se aposentar em janeiro de 2014, não ficou nenhum mês parada. Todos os dias, de segunda a sábado, trabalha junto com outros treinadores, com a equipe de atletismo da FELEGE. Hoje, eles treinam cerca de 100 meninos e meninas de diferentes categorias. Margete descobriu e treinou grandes atletas como Tamires de Lês. Tamires é assim como a gente fala, é aquela joia que você acha, você tem que ter sorte de achar. E a Tamires, nessa pista aqui, foi desenvolvida uma competição escolar. E eu estava naquela caixa de salto, trabalhando na prova de salto em distância, e a prova dos 100 metros estava acontecendo. Eu vi aquela menina descalça, magrela, pequenininha, correndo, mas muito rápida. Marquei ela e depois fui atrás dela nos demais atletas. Ela estava com o pezinho machucado e eu guardei ela por isso. E convidei ela no momento, ela não veio dois meses depois, o pai dela entrou em contato comigo. Ah, aquela menina tal, tal, eu comecei a trabalhar com ela. E ela logo se destacou. É aquele talento que você procura para todos os dias, mas é difícil encontrar. E quando a gente encontra, a gente tem que lapidar com cuidado. Então, eu venho fazendo esse trabalho junto com os meus colegas aqui da equipe, porque nós somos uma equipe. E só por isso também a nossa equipe, ela tem esse valor que tem. Nós temos cinco profissionais, todos de grande gabarito, de qualidade. E o nosso trabalho sempre tem rendido bons frutos para o atletismo de Joinville. Marquei nasceu em Rio do Sul. Recebeu o título de cidadã honorária de Joinville. Tem a casa da minha família, que é lá em Rio do Sul. Meus parentes todos estão lá, mas aqui é onde que eu digo assim, essa é a minha cidade. Joinville é a minha cidade. Música 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 Música